Oi turma, tudo bem? E aí? Animadinho? Animadinha? Para mais um dia de aula? E a sua amiga? Estuda, estuda da guarda, faz os exercícios. Ah, também eu disse animadinha hoje, faz amanhã, mas não deixe de fazer, tá bom? Enquanto eu estou lá, pede para alguém ir na casa tomar, tá bom? A mamãe, o papai, quem estiver aí por perto, certo? Então vamos lá. Mais uma conta, professora. Sim, tirar dúvida, tá bom? Tá? 525 dividido por 25. Lembrou dos nomes dos termos? Show! Lembrou dos números naturais? Isso aí é! Então vamos lá. Conta no método longo. O breve eu já dei, tá? Já dei o breve, agora o longo, e depois você vai escolher na provinha o que você vai fazer, o longo ou o breve, certo? Então vamos lá. 525 dividido por 25. 25 cabe dentro dos 52? E o 5 não pode, né? Tem algum número só? Aqui tem 2. 52. Pode, por quê? O 52 é maior que o 25, tá? Então vamos lembrar dos números naturais. 25, 1. 25 vezes 1 mole, 1 mole, não precisa nem eu colocar aqui, tá bom? 25 vezes 1, 25. 25. 25 vezes 2, 25 vezes 2, 2 vezes 5, 10. Subiu. Não posso esquecer. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ih, vamos tentar, ó. Deu 50 aqui, deu 52. 25 vezes 3, 3 vezes 5, 15. Subiu, 1. Vamos ajeitar o número 1 aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então qual vai ser? O 2 ou o 3? 50 ou 75? 50 vai ser o número 2. 25 vezes 2, 50. Vamos lá? 50 aqui, ó. Agora, vamos fazer a subtração. 2 menos nada? 2. 5 menos 5? Nada. Agora, o próximo número. Qual é o próximo número? 5, 25. 5, 25. 25 dividido por 25. Olha a moleza aí, olha. 25, aqui deu 50, não é? E 25 vezes 1? Isso aí. 25 vezes 1? 25. Olha lá, olha o 25 aqui, ó. 25. 5 menos 5, menos 5, menos 5, nada. 2 menos 2, nada. E acabou a nossa fecha. 2 menos 5, 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 menos Obrigado.